o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais visão de free fire e no vídeo de hoje galera a gente vai aprender aqui vai você vai saber como é que funciona como é que tá funcionando o evento chamar de volta para o arraiar mano que tá chegando aqui no free fire que chegou hoje né dia primeiro e por incrível por esse momento esse evento vai até o dia 30 mano exatamente aqui os detalhes aqui é convite para o arraiar que vai do dia de hoje do dia primeiro dia 6 até o dia 30 de junho mano somente quantas abaixo do nível 5 são elegíveis então essa do 1 ao 5 você vai poder chamar como é que funciona aqui o evento na prática vamos entrar aqui dentro do evento eu já convidei aqui meus três tá quando você entrar você vai tá aqui novato vai dar um lugar aqui para você vincular tá igual tô mostrando aí para você então vai aparecer desse jeito aí e você vai clicar ali em vincular e você vai digitar o ID daquela conta que tá lá parada ou do seu amigo que faz tempo que não joga e tal você pede para ele entrar primeiro no jogo pegar o ID dele e te mandar aí você vem e coloca o ID aqui depois que você colocou o ID ele vai entrar também no jogo ele entrando no jogo vai ter opção para ele aceitar o seu convite para o arraiar ele aceitando o convite beleza os dois vão já tá aparecendo assim tá então aqui no caso já chamei essas três contas que ao chamar de volta 002 que é uma coisa que tinha parada level 1 ainda consegui pegar já level 2 quando eu chegar no level 5 eu vou estar ganhando o fragmento Universal né que o primeiro são bosta estou lascado lascadinho rapaz eu não sei o que que eu vou fazer no level 7 eu vou estar ganhando dois tickets diamantes no level 9 eu vou estar ganhando dois títulos de arma e no level 12 eu vou estar ganhando a prancha sendo que são como eu posso chamar até três então no total eu vou estar ganhando dois quatro seis títulos diamante e seis títulos de arma Royale se você chamar aqui de volta tá aí a mesma coisa para pessoa que você chamou também por volta para o jogo a prancha como é só uma né então aqui ela vai repetir e provavelmente vai virar token de Free Fire mano aquele tô 15 vermelho então é isso e aqui no eu é onde que você é foi chamar de volta no caso como eu não fui chamado então não aparece aqui belezinha é um vídeozinho simples cara é um evento bem simples e também com a premiação principal seria essa prancha né mas aí fica seu critério se você vai usar para chamar de volta ou não eu tô interessado mais nos arma Royale porque como vocês sabem naquele último vídeo que eu fiz eu não consegui pegar o arma Royale né quem sabe agora com esses outros seis títulos aí quem sabe né vem ele aqui vamos tentar ir para ver e agora galera é um recado para você que tá querendo ganhar em uma grana extra aí né para você tá fazendo sua recarga de diamante no Free Fire ou até mesmo para estar usando para outra coisa cara o recado é o seguinte você vai entrar no link que tá aí no primeiro comentário fixado você vai ser direcionado para baixar esse aplicativo aqui que é o Hello e você já vai tá ganhando aí mano 50 centavos na hora que você usar esse link e convidando um amigo você ganha 3 reais mano e detalhe você pode convidar até 50 amigos ou seja 150 reais fácil fácil mano primeira coisa que você tem que fazer mano quando você clicar no link é clicar aqui em copiar o código tá além de 50 centavos você vai ganhar só para você usar o meu código tá você tem as missões para você fazer aqui dentro e depois que você fizer as missões você vai tá ganhando mais dinheiro aí e a forma de resgate é muito simples muito fácil clicou ali ó você vai entrar aqui no link você vai clicar aqui em baixar e resgatar agora clicou aqui você vai ser direcionado para sua loja de download aí seja se for no iOS Apple Store se for no Android é a Google Store tá Google Play Store você vai clicar aqui em baixar uma vez você vai ser direcionado aqui você vai baixar é um aplicativo pequeno 26 Mega tem meu de estar lá você vai clicar em abrir tá abrindo ele aqui mano você vai vir aqui vai fazer o seu cadastro você vai vir aqui no seu perfilzinho primeiro tá você vai clicar aqui entendi vai vir aqui nesse bonequinho aqui no canto que é o seu perfil e você vai vincular aí com Facebook com Google tá o que você achar melhor feito isso mano é só você entrar aqui agora no perfil vem aqui em resgatar aqui em cima ganha em 23 reais contando um amigo tá você tem até 24 horas já tá colocando o código beleza cliquei ali você vai vir aqui agora em centro de tarefas tá esse aqui é o seu código para você tá compartilhando né você vai copiar o seu código mandar para aquele seu parceiro lá que baixou ou você pode clicar direto em compartilhar que já vai direto lá para ele fazer download e depois ele vem aqui no centro de tarefas e cola aqui o código beleza por enquanto galera tem uns código que eu tô notando aqui que não tá dando de 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 adicionar aqui eu coloquei aqui o meu código clique em confirmar ele tá dando uma mensagem vale a tentar novamente tá então mas a gente tem 24 horas quando você vem aqui tenta novamente para ver se vai dar certo belezinha então é isso galera é um vídeo rapidinho só para trazer essa novidade para vocês explicar como é que tá esse evento que por enquanto eu não vi ninguém falando sobre esse evento então comenta aí se você conseguiu já pegar a prancha presenta é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com deus e eu fui valeu galera